Oi gente, tudo bem? Eu fui obrigado a fazer esse vídeo para dar um testemunho de uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. É a primeira vez como produtor cultural que o Ministério da Cultura me liga por duas vezes no dia de hoje, dia 7 de janeiro de 2019, para checar como estão os meus projetos. Eles estão fazendo levantamento mesmo e a coisa vai ficar bem clara para quem tiver dúvida. Eu tenho cinco projetos, a atendente falou comigo, me pediu informações sobre o meu projeto, o porquê que eu ainda não fiz a diligência que está ainda dentro do prazo, que é até segunda-feira da semana que vem, para que eu cumpra ou que eu exclua os meus projetos. Eles estão fazendo levantamento dentro de todos a Lei Rouanet e tenha certeza, o que está acontecendo na cultura, vai acontecer em todos os segmentos. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro. É a primeira vez na vida que eu vejo realmente um presidente trabalhando.